Tem um velho que me alinga E um novo que me quer Tem um velho que me alinga E um novo que me quer E dos dois não sei ainda Qual o meu coração prefere E dos dois não sei ainda Qual o meu coração prefere O primeiro é quem me dá Tudo quanto ao outro dou O primeiro é quem me dá Tudo quanto ao outro dou Nem o velho sabe já Quanto novo me levou Nem o velho sabe já Quanto novo me levou Sem despicas nem afrontas Qualquer dos dois me é querido Sem despicas nem afrontas Qualquer dos dois me é querido E nenhuma me pede contas Dos carinhos que eu divido E nenhuma me levou Dos carinhos que eu divido Este amor que mal não tem A paixão é verdadeira A paixão é verdadeira Do mais novo Sou a mãe Sou a mãe O mais velho acompanheira Sou o mais novo eu sou a mãe Sou o mais velho acompanheira Obrigado 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 Obrigado